Finalmente Dá pra saber que a gente chegou em Vegas Pelas maquininhas Dentro do aeroporto tem maquininha pra jogar em Vegas Chegamos na Vegas Mano, 10 horas da noite aqui 37 graus Quem disse que Flórida é quente não conhecia Vegas Falam que de dia aqui vai estar 40 graus Pra mais Seguinte, eu sou Edu Coffee Eu tô aqui pra começar mais um vídeo Tô em Las Vegas Só falo isso pra vocês Acabei de chegar Tô me sentindo meio estranho Porque eu voltei no tempo um pouquinho É como se lá em Orlando agora tivesse 2 horas da manhã Mas aqui a gente tá às 11 Eu tô no passado Porque lá já é amanhã já mesmo Realmente Realmente, o bagulho tá louco aqui, gente Acabamos de chegar A gente não comeu nada desde ontem E quando eu falo ontem, é ontem em Orlando Sei que você tá entendendo, né? Porque tipo, o bagulho é louco Mesmo confunde Mas a gente tá aqui morrendo de fome De verdade mesmo Então a gente parou aqui No favorito do Portuga Portuga, quantas vezes a gente vai ter que ir nesse lugar Pra você enjoar? Todo dia Errou Paulinho Oi Tô tentando ver como é que abre aqui É com a chave só Ah é? Aham Tem que segurar, ó Aí sim Pegamos mais máscara Bom, primeira coisa estranha de estar em Las Vegas Ninguém tá usando máscara E a gente tá usando Lá em Orlando é obrigatório o uso de máscara Mas aqui não Então eu já tô achando estranho Acho que a gente é o único diferente daqui, né não? Os únicos? É É, mas dentro do estabelecimento pede pra usar Como assim morrer de matar Que ele tá matando? Ele tá morrendo de fome? Agora ele vai matar a fome Calma aqui Tô cagado de fome Calma, cara O Schisberger vai voltar Tá bom Não bate não que tá doendo Tá doendo a costa? Tá, tá doendo Você gosta de uma massagem? Não, vai piorar Não vai, mano Você gosta de uma massagem da Irlandesa? Vai piorar Ô, o cara falou que a gente pode sentar Vamos sentar Pede água pra ele Que tá secando, hein? Pô, eu só quero minha água Ai, meu troco Também esqueci E aí, tio Ai, Vegas Como é estar de volta, Portuga? Pra esse lugar maravilhoso e mágico E supermente divertido É estranho Que não parece esse lugar Aqui era pra tá lotado Ah, fã do Inenaut Não só do Inenaut Tô falando da cidade em si, mano É meio bizarro Os aeroportos vazios Tudo Vazio não, né? É, tem gente Mas não tá aquela aglomeração Tá, ó Legal É que normalmente lugares como Vegas, Orlando São muito movimentados mesmo Mas com a parada da epidemia, fi Zerou tudo Mas tem bastante gente Eu achei que ia ter menos pessoas viajando assim Mas eu me espantei Tem muita gente viajando Muita gente Tirando um tempinho Matou a água que tava te matando? Ler, é que essa água é a mais gostosa Que eu já bebi em toda a minha vida Quantas horas você bebe água? Quatro, né? Quatro horas e me... Não, cinco Seis A gente ficou quase cinco horas no avião Aí depois foi mais dois Indo pro aeroporto em Orlando Mais uns três saindo aqui De Vegas É, você tá bastante tempo Você bebe água mesmo Mas também ele nem pediu água pra moeda no aeroporto Dentro do avião Pô, a mulher queria comprar sete contas de uma água dentro do avião Sete doll? É, sacanagem Gente, é muito caro isso, você não tá ligado? Pra comprar trinta e quatro garrafinhas de água aqui nos Estados Unidos A gente gasta três doll Não sei porque eu fiz quatro, mas é três Três doll Tá maluco? Tá maluco Esse moleque é bobo, cara A loirinha levanta ali fora, você vê o Paulinho assim, ó Tá maluco, pô? Tô bebendo minha água Cuidado que ele tá compromissário agora, tá? Com quem? Bom, hoje basicamente é o nosso primeiro dia barra noite aqui em Vegas Amanhã que começa realmente a viagem de fato Eu não sei onde que a gente vai Primeiro de tudo assim, a gente tá com uma viagem meio que aberta Nosso objetivo não é ficar assim no hotel Nem ficar nas redondezas E sim pegar o carro e sair andando Só que a gente não sabe ainda onde que vamos Temos um probleminha só O fuso horário aqui são de quatro horas Ou seja, quando der quatro horas da tarde aqui Vai ser oito horas da noite lá em Orlando E o português tem que fazer algumas aulinhas de inglês ainda Se ele entra na aula nove horas da manhã Oito Sete Seis Cinco Vai ter que entrar cinco horas da manhã na aula Você tá preparado pra isso? Não Edu, eu já falei desde o começo que não tava preparado pra isso Eu acho que eu vou voltar a falar a frasinha, mano Quatro horas da manhã? Quatro horas da manhã? Quatro horas da manhã? Isso aí eu fico indignado nesse momento Cinco horas da manhã Eu vou perder as aulas, tô sentindo isso Eu vou dormir Eu vou dormir, eu tenho certeza A gente chama Nossa, aí que tá o problema Ele não acorda nem com paulada Em outras palavras, eu me dei mal Mas tá feliz porque vai comer o Inenauti agora Só por esse momento Pra quem não entende a alegria do Portuga Entenda que Inenauti só tem ou na Califórnia ou em Vegas Então é os únicos dois lugares que ele pode comer Nesse restaurante aqui, né? Barra Fast Food Não é só um Portuga que gosta de Inenauti, pra vocês terem noção É o Fast Food favorito do Justin Bieber Então o bagulho é bom Não só do Justin Bieber, mas também dos Youtubers gringos ali, né? Que eu gosto, tipo o David Dobrik O Paulinho já deu risadinha ali, ó Porque ele sabe quem é, ele gosta também A melhor coisa é a batatinha aqui, né? Pra falar Aí você apelou, né? Aí você apelou mesmo Não tem nem como concordar, mano Pô, a batatinha eu me esqueci Você compra uma vez e você vai lembrar pro resto da sua vida Você comeu batata aqui É verdade Mas vou te falar É muito bonitinho esse restaurante aqui, né? Sim É assim, muito gringo, mano Muito americano É, o restaurante, assim, é bem retro mesmo É como se fosse, tipo, old school, sabe? Tu já viu o Cana and Kel, Edu? Que isso? Cana and Kel? Já ouviu falar de Cana and Kel? Uhum Tinha um menino que trabalhava, se eu não me engano, ele era o Kel Que gostava muito de refrigerante de laranja O restaurante que ele trampava era tipo esse aqui, mano Era muito igual Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Bota a marca, bota a marca Vocês vão ver a batatinha agora que o Português tá falando Parece isoporco A gente vai morder pra vocês verem O lanche é bom Ó, batatinha bonitinha, assim, tá ligado? Borgão aqui, nervoso Você vai morder, é isopor, ó Ó, ó Tá boa Não, pode falar Tá incrível Tá diferente Vou te falar que tá melhor que da última vez Batata tá incrível Saudade Eu acho que eu tô com muita fome Nossa, peraí, o cara deu um ponte de batata pra nós, ou não? Deu, deu, deu Um ponte de batata assim, ó Vou colocar sal aqui Deixa eu ver, deixa eu ver se tá vendo mesmo Ô, você pegou a ver aqui, ó, Português Sacanado, hein? Lembra a mão? Acabei de coçar Olha, assim Acho que a gente já acostumou com a batatinha, gente Não é possível Porque a batatinha não tá ruim, igual a gente Não tá, mano Eu vou me dar fome Quero ver o Português provando aqui Esse aqui é seu que tem cebola Pega aí Não, mas esse aqui também Esse não tem cebola Esse tem cebola lá dentro Deixa eu ver lá pra ver Aqui, ó, ó Tem cebola lá dentro Não tem não É do Paulinho assim Caramba, Paulinho, ele relou seu lanche Caraca, meteu o dedo no meu lanche Pega esse aqui, Português, tá com cebola Pega esse Por que você tá bravo? Eu queria comer o cheeseburger primeiro Tem gosto diferente? Não, porque eu não experimentei Lembra dos olhos que eu, aí, ó Esse tá igual antes Incrível Maravilhoso Vamos comer agora Tá maravilhoso Vamos comer Vou me retirar 5 segundinhos pra comer E vou lá pro hotel Vamos ver se vai dar tudo certo na minha reserva Porque eu tô sem cartão de crédito Tô sem dinheiro Vou explicar pra vocês O que aconteceu depois com a parada do carro Porque eu tive que alugar um carro aqui na hora Almoçada aqui com sucesso Todo mundo feliz? Eu comeria mais um Daí eu ficaria feliz Você tá sacanagem, né, pô? Eu comendo três Tô falando sério Agora eu bati uma fominha de novo Tudo bem Não vamos questionar, né Quem sou eu pra criticar? Vou parar de criticar Ai A parada foi o quê? Eu, Educo Office, espertão Falei assim comigo, assim, né Vou alugar um carro no meu aplicativo Do Brasil, né Que eu tenho pontos, assim Do meu cartão de crédito Sempre fiz isso Nunca deu problema Só que hoje Quando eu cheguei aqui A mulher falou assim Drive license do Brasil E passaporte Falei, ferrou Falei, ferrou Não tinha nada Não tinha nada disso Ficamos lá umas duas horas Ligando Tentei ligar pro Brasil Só que como eu falei pra vocês O horário aqui é diferente O Brasil agora é umas 5 horas da manhã Não consegui falar com ninguém Basicamente fiz o quê? Perdi o dinheiro Então tive que alugar o carro aqui, ó Na mão Era pra eu ganhar esse carro Era pra, tipo Ter que ganhar de graça Mas não ganhei Peguei meus 400 dolinhos Que estavam no cartão de crédito Falei, toma Quero dormir Quero ir embora Ai, saudade Tá vindo? Tô falando de carro A questão é Paguei 400 dólares esse carro Que era pra ser de graça Valeu a pena? Valeu Pra caraca Não valeu Porque eu perdi os meus pontos É, a gente tem que correr atrás Pra pegar de volta É, exatamente isso Vou ter que correr atrás Pra pegar meus pontos de volta Porque era pra eu ter ganhado o carro Mas não ganhei o carro E aí acabou Meio que ferrando todo o rolê Pelo menos ele tem um porta-mala grande Então dá pra guardar As nossas malas certinho Todas elas, no caso Vamos lá, então Começa agora Nossa viagem Para Las Vegas, né? Las Vegas Las Vegas Las Vegas Las Vegas Como que chama? Las Vegas Las Vegas Os gringos falam diferente Graças a Deus Vocês não estão escutando o Portuga falar, gente Pelo amor de Deus Bom, amanhã eu mostro carro pra vocês Com mais detalhes Mas é um corolinha aqui, ó Top Veio de longe A placa dele tá lá perto de Washington 35 horas daqui Meu sonho pra lá, mas Tamo em Vegas Eu achei que compensou Paguei 400 doll Vou ficar com ele mais ou menos aí uns 6 dias Quase uma semana Então vai quebrar um gário maneiro Só que agora enfrentamos outro problema, né? Tamo indo pro hotel nesse exato momento Tem estacionamento pra pagar Porque não pode chamar no wallet, né? O pessoal vai ficar entrando no seu carro Não rola, né? Nessas épocas assim não rola E basicamente eu não sei se meu cartão vai passar no hotel Mas vamos tentar Eu tenho um cartão online aqui Porque eu acabei perdendo meu cartão faz dois dias atrás E é por isso que eu tô assim Sem dinheiro E vamos torcer pro cara do hotel aceitar o meu cartão online Senão Vamos ter que passar num banco E colocar dinheiro na sua conta, Paulinho Opa, aí eu gostei Porque o Paulinho é o único que tem cartão aqui Quer acabar dirigindo? Quer, quer trocar? Por favor Ó, a chave é canivete, ó Viu? Não corta não, né? Não Só se quiser Agora que eu ouvi Você acionei mó bem, mano Vem, vem, vem Vem dar um zoe Vem dar um zoe Caralho Apagando dois de PVA ele, boto Contra a colisão Não abre aquela porta dele? Não abre Tá com trava de criança? Deve tá Gostei do carro que tem luz branca já Dá pra gravar aqui dentro, ó E o banco branco? Não tem, não é Teva não, pô Estamos indo pro hotel Madrugadona aqui em Vegas Provavelmente vão demorar mais uma hora ali, né? Pra resolver a parada do quarto Mas como tá bem vazio tudo Eu acho que vai ser um pouco mais rápido Ou não, né? Porque como tá vazio Tem menos gente trabalhando Então, bora E Vegas é legal, gente Você olha pra esse lado assim Tudo escuro, tudo breu Porque a gente tá na avenida Daqui a pouco vocês vão ver um show de luzes Porque Vegas é tipo Nova York Nunca apaga Tá sempre cheio de luz Tem helicóptero voando uma hora dessa ali na rua Já tem uma pirâmide Muito louca Do nada aqui já tem um castelo ali, ó E uma porrada de hotel Estamos chegando Olha que lugar doido Olha essa estrutura do bagulho, mano É um castelão Esse daqui que vocês estão vendo É o hotel que a gente vai ficar Ele tem conexão com outro hotel aqui do lado, ó Surreal, surreal Vou ali pra frente dele pra vocês verem Mas é surreal Olha o tamanho, mano Chegamos Falei pra vocês, ó Que ia acender tudo Olha aqui Olha aqui, gente Quem lembra desse hotel aqui, ó Nossa primeira viagem da Brackman De todas as outras que eu vim Que tope Saudade de vir aqui, mano Agora vamos pro hotel Cheguemo Gente, não parece que esse lugar Passou por uma pandemia Porque tá igual A única diferença é que tem menos gente, né Mas tá igualzinho É mágica de Vegas, né Abre a porta aí Deixou aqui Eu escutei, eu escutei Eu escutei Tô com dó do Paulinho Que vai dormir com o Portuga Que ele se mexe demais, mano Que isso Vamos de cachoeira aí Olha, não fecha a porta, banheiro Vou escutar tudo Vou começar a entrar Não fecha a porta Não fecha a porta Quer dizer que pode entrar Quer balançar pra mim? O quê? Falei agora, sua trouxa Você ia entrar no banheiro assim? Oxe, tá deixando aberta a porta? Tava apertado Não teve como Apertado o quê? Tava apertado Fazer xixi Ah, não tem como fechar a porta Ah, se fosse cagar Eu fechava Rapidinho ali Ah, vou começar a entrar aqui agora Vou ver o que está acontecendo aqui O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Está doendo as costas aí? Sai! Para com isso, velho Não, sai Ai, vocês se extrapola Vocês é foda Caramba, um tapinha só Está doendo muito Qual que é o nível? Deve estar nos oito Tá bom demais Vou falar igual a Portuga fala Foi sem querer Portuga fala sempre isso pra gente Quando ele machuca Ele machuca a gente Fala foi sem querer Portuga Foi sem querer Sem querer Chega o remedinho Fica quieto, seu vovô Fica zoando a rua aí Que ele tem problema nas costas Deus castiga Paulinho Não vem não Que você não dormiu Vai tomar banho Você tentou dar sua água aí, filho É, tirou daí Já contou, tá? A mulher falou que é magnético Tirou do barzinho Já contou o dinheiro Sério? Sim, você deve ter vivido lá, né? Ah, vou beber como? No nenaut Mano, dá pra pegar ali Da pia ali, ó Trangulão Só botar um gelo Que foi geladinho É, tem máquina de gelo no corredor O cara vai pagar sete dó Numa água Não estou acreditando Ele nem tem sete dó ali, mano Tá com um dó Colocar um dó ali Não vai resolver Tá pago? Não, não tá É sete Paulinho, presta mais Mais seis aí Só tem um dó Mano, se tu abrir minha carteira Saiu uma aranha dela Será que eles aceitam a telecena? Vou deixar a telecena ali, tá ligado? Aceita, aceita Carta a zéia, carta a zéia Vou pegar do banheiro, mano Esse negócio aí Vocês estão... Quem te viu, hein? Vendo a hora da torneira O Duque ia pagar pra mim? Não, sou seu pai? Não, na verdade eu vou Esse dinheiro é meu Você vai ficar sem comida depois? Meu Deus Tá com o Paulinho Não tá comigo, não Como que abre a janela aqui, gente? É, dedos, ó Abre pra nós aí Aí, ó Tá fechado Olha o outro aqui, Paulinho Qual visão que lá ele tem? Tem visão do Cesar O que é Cesar? Cesar Palace, o hotel da frente aqui Que é o hotel De um filme muito famoso Não sei se todo mundo conhece Que é o Se Beber Não Case Foi gravado ali O cara pegaram a suíte presidencial Muito doido Tem um tigre, né, no filme? Sim, muito doido Nossa, vamos pegar um tigre Colocar um tigre aqui? Com certeza Não tem dinheiro nem pra comprar água Vai ter dinheiro pro tigre Vai ter o Paulinho pra dar de alimento pro tigre Ele come carne, né, moço? Bom dia, gente Acabei de acordar Vou tomar um café daqui a pouco Eu achei isso aqui dentro do quarto Devido a toda a pandemia O hotel próprio dá aqui Um álcool em gel de presente Se eu não me engano Tem duas máscaras Pra duas pessoas E eles deram esse negócio aqui Que o Paulinho falou que é pra abrir Garrafa Mas tá com muita cara assim De tipo, apertar em elevador Eu vou levar e vou apertar o elevador Porque tipo, serve também Tem até uma ponta meio que borracha aqui Então eu tô achando que é pra apertar o elevador O Paulinho disse que é pra abrir garrafa Também funciona Só que essa pontinha de borracha aqui Tá muito com cara de elevador E botão, essas coisas assim, sabe? E também tá dentro do kit Com álcool em gel Então deve ser Pra apertar o elevador mesmo Se não for, eu vou estar usando pra isso Nossa, perfeito Você viu, ó Aqui, ó Perfeito Você falou que é pra abrir lata Você toma Eu tenho bagulho aí de abrir lata, mano De elevador também Ó a borrachinha Ó Ó É pra mais sentir agora, hein Olha aqui, top Tem álcool em gel e máscara Pra todo mundo Isso é o mais incrível, gente Não importa a hora do dia Sempre vai ter alguém jogando Sempre Tudo funcionando perfeitamente O cassino não para Só que o nosso café da manhã Foi bloqueado Porque Não sei Tá fechado Cheguei lá Tinha um aviso Um QR Code lá Pra você escanear E tava fechado O café da manhã não tá funcionando Então a gente tem que comer Em algum outro lugar aqui hoje Saudade? Aqui é muito top, mano Eu acho que eu nunca mostrei Pra vocês direito, gente Mas essa daqui É a frente do hotel É bem grandona Tem umas estruturas super gigantes É coisa de rico mesmo, tá ligado? É coisa de Bilho, bilhos Vrido, bilho Milionários, né? O cara constrói aquele negócio gigante Pra chamar a atenção E aqui na frente Tem umas estruturas assim De outros países Provavelmente vocês já conhecem, né? Que basicamente Deixa Las Vegas Com uma cara super, super futurística E principalmente aí Com gostinho de cada lugar Tem a torre ali de Paris Tem a roda gigante ali de Londres Do lado ali tem Nova York E assim vai indo, mano O bagulho é uma mistureba mesmo Que transforma Vegas em uma só Ah, olha a minha cara De quem acordou e não acordou Ao mesmo tempo Complicado, né? É isso aí Vou tomar café hoje rapidinho E depois vou ter que fazer planos Pra ver o que a gente vai fazer Aqui em Vegas Vou fazer os planos com vocês Só pra ver se A gente acha algum lugar legal Pra ir hoje O que você tá perdido aí? Eu tô a desembolar Não é muito fio Acho que era só pra eu trazer um Mas eu trouxe dois Carregador aqui Tem que ter, né? Delay Quer carregar? Vou carregar a noite Olá, 2460 Gostoso, né? Gostoso, né? Gostoso ou gostosão? Bom pra caraca Que que é isso aí? Strawberries aí Caraca Pode pedir mais dois aqui? Cinco Acho que não vai dar só um, não Só um pouquinho, mano Tem uma trick Quer fazer a trick? Qual é a trick? Pede pra ela um desse lard Sem gelo E depois pede mais Dois copos com gelo Tá Café da manhã então Vai ser no Starbucks Pedimos uma bebida gelada, gente Porque não tá dando Só pra vocês terem a noção Do que eu tô falando Vou pegar meu celular e ver Agora, nesse exato momento Tá 34 graus aqui em Las Vegas Tá marcando assim Lá pra mais ou menos Umas duas horas Chegar uns 41 graus Meu Deus Vamos tostar A parada é o seguinte Testamos um negócio novo Eu já fiz esse teste antes Mostrei pro Paulinho Só que tipo A gente não pediu copo de gelo A gente tem dois copos grandes Com muito gelo O que eu vou tentar Vai ser o que? A gente vai tomar o nosso E depois vai tentar Encher os dois Com o copo novo Que a gente comprou Sem gelo Se funcionar bem Esse copo aqui Vai encher os nossos dois Pedro, tem que acabar o teu primeiro Ah, vou acabar o meu É fácil É a tarefa mais fácil aqui Foi Temos dois copos grandes vazios E um grande Sem gelo Sem gelo Exatamente Vai lá, Paulinho Ó, um copo encheu completamente Agora vamos ver o segundo A gente vai dar aí Vai sobrar um pouquinho, né? Ou não? Eita Mano Essa eu vou te falar Que é a minha maior indignação Aqui nos Estados Unidos, mano Porque ele bota um gelo em tudo, mano Só tipo assim Um pouquinho Só você dá dor agulada E acabou Isso é a prova Caraca Tudo eu vou pedir sem gelo agora Mas vai ficar ruim Mas é demais, gente Comi, gente Tá de boa Tá safe Tá pra segurar até o almoço agora E por falar nisso Portuga tá dormindo E provavelmente não vai acordar Antes do almoço Porque toda viagem O Portuga trava as costas E aí ele tem que ficar dormindo Pra meio que recuperar Eu não entendo Mas eu acho que Talvez pode ser diferente Porque ele já foi no médico Pegou alguns remédios Então Talvez Um grande talvez Assim Ele vai estar com a gente Na hora do almoço Mas eu não sei Não faço ideia É sempre uma dúvida E Paulinho Destino tá te chamando, mano Falei pra você comprar Uma motinha pequena, mano Uma motinha pequena aqui do nosso lado Olha o tamanzinho O cara vai estranhar Que você tá vendo a moto dele, ó Se ele vir aí Eu vou pedir pra você dar uma voltinha Vambora Vambora? Ó, gente O carro de dia Vocês viram Tem um carro à noite Não dá pra ver muita coisa, né? Topzera, mano Aqui eles chamam de Toyora O carro é Toyota, né? Carmi Nome de mulher Toyota Carmi E ele é basicamente Espaçoazão, mano Gostoso Carro de vovô moderno Esse carro aqui é bom pra caralho E eu vi que ele tem dois Quando a gente descarga, mano Quê? Ele tem duas saídas de cana Assim, ó Ah, de escape? É, de escape Calma aí que eu falei Descarga Não sei se tirou isso, mas Topzera Topzera Liga na chave, né? Não tem celular igual o Tesla E ontem? Tava saindo do estacionamento Aí você foi fazer lá o check-in Eu tava indo atrás Deixei o carro ligado Caraca Eu acho que ele vai desligar não Mas explica o porquê Carro do Tesla E no sinal eu ali Apertei um pouquinho mais fundo Pra ele travar E não travou Pra eu pôr Explica o porquê Que você deixou o carro ligado Por causa do Tesla O Tesla não precisa, né? Não precisa, mano Você sai e deixa ele ligado Nossa Ó, aqui atrás também é bem espaçoso Já tá com uma blusa do Paulinho Como sempre Paulinho sempre deixa uma blusa Gente, eu tenho dois planos aqui Pra tentar concluir hoje Número um, voltar pro hotel Pegar meu drone Subir aqui, né? Porque tem um monte de montanha Tem coisa diferente aí Que você não consegue ver E das outras vezes que eu vim pra cá Eu não consegui filmar na área de drone O drone que vocês veem Eu usando é drone de site, né? Porque em Las Vegas em si Tá tudo bloqueado Não pode subir nenhum drone Então meu plano Vai ser fazer filmagem de drone E segundo Tentar encontrar neve Eu sei que tá no verão Então é quase impossível Encontrar neve Mas talvez assim Lá pra cima nas montanhas A gente consegue encontrar Um pouquinho de gelo assim, né? Então esse é o nosso objetivo Número dois Vou perguntar no hotel Vou ver se eles conhecem Algum lugar que tem neve e tudo mais Porque eu quero ver neve Quando eu venho pra Las Vegas Tem que ver neve Então eu vou voltar pro hotel ali Arrumar minhas coisas, tá ligado? Daquele jeito E vamos começar o dia Com alegria Vamos ver se a gente levou sorte Ontem ou tá de grátis ainda? Tá de grátis, Paulo Não tem, não tem Tá traca? Ah, não tem cancela, né? Hum, que bom isso Tô, oramos no norte, hein, Duzão É porque tem pouco turista, né? Sim Sabe o que eu tava vendo ali, Duzão? O wallet tá fechado Ah, porque o wallet é a pessoa que pega, né? E eles tão evitando Mas a gente abre a porta e botou que ele tá com cinco minas ali dentro É muito mais fácil tacar a mareira Olha o que ele botou aqui, ó Privacidade, por favor Não, é porque o cara bateu e você falou Agora não Aí ele colocou isso Portuga, tá me entrando, tá? Acho que ele não liga da gente entrar, não, né? Acho que não Ah, já tá um solto Tá de boa Deixa ele aí Tá morto Tudo certo aí? Tudo certo Só voar Antes de sair, eu comprei uma boletinha que guarda tudo Bateria Drone Controle Lente Mais bateria Dessa vez eu não esqueci de nada Eu vou subir drone hoje Bom, tudo certinho Pra nossa viagem eu corri super bem Vim aqui pro hotel rapidão, né? Porque depois que eu como, mano Eu tenho um probleminha aqui, tipo Vou direto no banheiro Mas acho que não é problema, não Acho que é bom Intestino regulado, né? O outro fala A parada é Vim aqui pra Vegas Como eu falei pra vocês Vim aqui pra fazer um conteúdo diferente Vou tentar ao máximo fazer aqui Tipo, aquele vlog raiz mesmo, sabe? Então eu vou tá gravando tudo Vou tá gravando o meu dia a dia em si Quero fazer coisas diferentes Quero fazer coisas novas E principalmente não ficar só aqui Nas áreas do hotel O hotel é bom É legal Tem muita coisa pra fazer perto Mas não é o que eu quero dessa vez Eu quero explorar Entendeu? Pra isso acontecer então Eu vou tá postando pra vocês Dois vídeos por dia Enquanto eu estiver aqui em Vegas Todos os vídeos de Vegas Vão tá com thumbnail diferente E vão tá com episódios marcados Por um simples motivo Pra vocês identificar realmente Onde que é o daily vlog de Vegas Ai, vou tentar Fazer o máximo de vídeo que eu puder, gente Vou fazer estilo antigamente mesmo Vou gravar vários vídeos no mesmo dia E tentar aproveitar ao máximo do meu dia Depois de um tempo eu senti Que realmente eu vinha Pra minhas viagens E eu não conseguia explorar ao máximo Porque eu ficava preso a um padrão Mas agora não Nessa viagem eu vou fazer diferente Então por favor Quem tá assistindo aí agora E gostou desse estilo de viagem Comenta um pra eu saber E deixa o like nesse vídeo Porque vai ajudar pra caramba Eu continuar, tá ligado? Se vocês curtiram a ideia Sempre que eu for viajar Eu vou fazer no mesmo estilo E vou tentar mostrar ao máximo Do lugar onde eu tô E principalmente dar mais informação Porque às vezes eu tô vendo alguma coisa Eu falo pra vocês Mas vocês não conseguem ver Então dessa vez não Dessa vez eu vou fazer diferente Dessa vez eu vou Explorar um pouquinho do terreno Bagulho doido Agora eu tô indo embora Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Vai no meu Instagram também Que provavelmente eu vou estar perguntando O horário do segundo vídeo pra vocês E eu vejo vocês agora Não só no almoço Mas também na janta Então fiquem ligados aí Fechou? Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Transcrição e Legendas por Quintena Coisa